Você falou numa parada que você fuma pra criar, né? E eu queria saber se você se mantém bastante criativo ainda, porque eu fico com medo de eu perder esse gás que eu tenho de criatividade. É, minha cabeça hoje em dia é muito boa, é muita milhão, eu penso várias coisas, eu tenho muitas ideias, eu consigo executar inúmeras coisas, sei lá, os meninos chegam e falam assim, eu precisava de tal coisa pra... Aí eu falava assim, vamos fazer isso, eu tenho solução rápida, eu tenho medo disso ir acabando com o tempo. E você já trabalha com entretenimento há muito tempo, e eu queria saber como é que tá a sua cabeça, tipo, pra criar. Primeiro, sua casa como que é? Bagunçada ou arrumada? A minha é arrumada. A minha casa também é muito arrumada. E eu tava pensando isso hoje, lavando louça. Falei, mano, minha casa é arrumada pra caramba. Todo mundo fala, nossa, a casa é arrumada, mas sabe o que eu percebi, cara? Por quê? Eu já me perguntei, por que minha casa tá arrumada? Porque minha cabeça é muito bagunçada. Será que é isso? Gente que tem a cabeça bagunçada, gente que pensa muito, precisa ter as coisas aí em volta arrumada. Senão é um inferno. Imagina a bagunça que tá na minha cabeça, eu chego aqui e tá tudo... Aí eu morro, eu surto. Faz total sentido. E aí o fato de eu sentar pra criar, olhar em volta, e saber que tá tudo no lugar... Já te dá uma paz. Já me dá uma paz e eu consigo focar. Porque senão, antes de eu resolver o que tá na minha cabeça, eu vou resolver o que tá aqui fora. Entendeu? Então, gente criativa, eu acho que tem a casa... Tem as coisas em volta mais arrumada, porque senão é difícil criar. Mas você sente que você ainda está muito criativo? E eu acho que você vai ser criativo pra sempre, cara. Sabe por quê? Porque você era pobre e você deixou de ser pobre por causa disso. Isso é verdade. Então, você já entendeu que... Por mais que você... Eu me alavanquei com a criatividade, é nós, né? Você já entendeu, velho, que se... Por mais que você não precise mais ser criativo, por mais que você já tenha dinheiro, que você tenha 100 milhões... Não tem. Você sofreu o trauma de ser pobre. Isso dá medo até hoje. E você sabe que você lutou pra deixar de ser pobre, você lutou pra ter suas coisas, e você conseguiu isso pensando e sendo criativo. Então, você nunca, sempre vai dar medo. Foi o que você descreveu. Medo mesmo. Eu tenho medo. Sempre vai dar medo você não ser mais criativo. Porque é isso que resolveu a tua vida. Você tem alguma... Muito. Esse medo? Todos os dias, velho. Você fica tipo, mano, se o Silvio mandar eu embora. Todo dia. Você mentira. Não, todo dia. Mas já manda. Ah, não acho, cara. Você tá falando sério mesmo? Porque, pô, programa consolidado, décima temporada, audiência, lá no topo, desde sempre. Tudo acaba. É isso. Tudo acaba. Isso eu acho da hora. Tudo acaba. Que tudo acaba. Só que a gente tem que ser criativo pra quando acabar isso, nós começar outra coisa. E você tem alguma coisa em mente? Algo que você... Não? Não tô falando que você já tá pensando no fim da noite e tal. Mas tem alguma coisa que você pensa em executar que ainda te falta tempo pra isso? Eu adoraria fazer muitas coisas, cara. Queria fazer... Eu tenho muitos roteiros de filme e série escrito. Tenho mais piadas pra mais show de stand-up. Tenho... É... Tenho vários projetos criativos, cara. Ideias pra livro. Tenho rascunho de jogo. Eu tenho muita coisa. Eu sou bem... Se eu for na minha casa, eu abro um arquivo e eu tenho a pasta. Jogo de tabuleiro. Você vai encontrar tudo que eu tenho desenvolvido lá. Livro de zumbi. Tá lá. É... 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 Filme. Roteiro. Então, assim... Eu tenho bastante... Eu tenho bastante bala na agulha. Entendeu? Que às vezes eu não coloco em prática. Porque eu tô ocupado demais com o que eu já tenho... O que eu já tô fazendo. Caramba. E eu queria saber... Você já falou, mas... Tipo, quando você tava na sua carreira, por que que você... Por que que você quis ser talk show, mano? Por que que você escolheu talk show? Porque tem muita gente que acha que é meio fácil isso aqui que a gente faz. É difícil pra caralho, mano. Porra, velho. É muito difícil, mano. Eu acho que é... As pessoas, às vezes, elas acham... Ah, eles só tão conversando ali natural. Mas aqui, entre eu e o Igão, a gente fica tipo... Mano, o Igão lançou uma pergunta, eu já tenho que lançar outra. A conversa não pode morrer. Ah, e a gente tem uma facilidade dupla, né? Vamos tocar no humor. Tá falando muita besteira. Vamos falar sério. A gente tem essa preocupação de deixar uma conversa da hora. Isso é muito difícil, mano. Por que que você optou a escolher entrevistar pessoas a ter um programa assim? Você tava não sei o que ser, né? Cara, tudo que eu fiz até hoje, eu nunca... Eu só pensei com a cabeça de consumidor, de espectador. Então, não. Nós estamos falando do meu charuto. Sabe por que eu tenho um charuto? Porque eu gosto de charuto. Não porque eu achei que daria dinheiro. Primeiro... Você fez pra você primeiro, né? É, eu fiz porque eu gosto. Eu fiz porque eu gosto. E aí eu sentei com o Dom Fernando e falei... Ó, eu gosto, eu quero um sabor assim, eu quero um sabor mais suave. Porque pra pessoa que não tá acostumada com charuto fumar e ser suave, a pessoa gostar. Porque eu gosto de charuto suave e tal. Eu tenho um vinho porque eu gosto de vinho. Eu tenho um comedy club porque eu gosto disso. E o talk show é porque eu gosto do formato. Então, eu sempre pensei como espectador em tudo que eu faço. Eu saí da minha casa pra fazer stand-up. Não porque eu achei que stand-up ia mudar a minha vida. E foi o que... Graças a Deus mudou. Mas eu saí da minha casa pra fazer stand-up porque eu adorava aquilo, cara. Eu, a primeira vez que vi stand-up era em filme. Eu nem sabia como chamava. Stand-up. Eu falei, que stand-up? Mas eu achava legal... Você tinha ganhado? Ah, eu era moleque. Passava filme do Jerry Lewis e você via o cara de terno. Tinha um filme dele que alguém de terno tava no bar falando umas... Passava toda semana filme do Jerry Lewis na sessão da tarde. E aí tinha o cara de terno e tal. Eu falava, puta, isso é legal. Eu queria muito como chama. Eu não sabia. Eu fui descobrir o que é isso. Como que eu achou outros disso? Não achava, porque hoje não tinha internet. Aí, na época do IG, do internet grátis... De escada lá. De escada. Esperava dar meia-noite pra pagar um pulso só. Um pulso, né? Aí eu trabalhava, chegava cansado, mas ficava lá só pra aproveitar o pulso da meia-noite. Eu já trabalhei em estoque de shopping, já trabalhei em gráfica de bairro, já trabalhei em shopping center, já trabalhei em setor de lixo. Já trabalhou de... Já trabalhou muito também. Muito, já trabalhei de promotor de remédio, batia na porta dos meios. Eu já trabalhei de tudo, cara. Mas era o quê? Era dentro de casa que sua mãe falava, vai, filho, se agiliza. Não. Ou, tipo, você via que era necessidade de ir dentro de casa, tipo, mano, se eu não for, eu preciso ir pra ajudar o pessoal e tal. Não, o que eu fiz foi o seguinte, primeiro. Primeiro, eu fui garantir a necessidade dentro de casa, porque meu pai morreu e poucos meses depois minha irmã morreu e eu tinha 17 anos, ou seja, só sobrou minha mãe e eu era o homem da casa. Responsabilidade gigante. Tem que ir atrás. Só que quando meu pai era vivo e minha irmã era viva, eu já trabalhava também, com 14, 15, 16 anos, sempre... Tava se virando. Sempre tava me virando, assim. Eu trabalhava numa gráfica lá do Gilberto, lá da Rua Lituânia. Aliás, esses caras foram demais, o Gilberto, meu patrão lá. Por quê? Porque quando meu pai morreu, cara, eles foram muito gente boa comigo, com a minha mãe, com o trabalho e isso, assim, nessas horas você guarda as pessoas, sabe? Então, eu já trabalhava lá, quando meu pai era vivo e tal, então eu sempre tava trabalhando. Mas o que que eu fiz? Eu não fiz loucura de largar tudo e ir pro stand-up. Você conciliou? Conciliei. Eu trabalhava na época na agência da Miriam, lá de Santo André. Era uma agência de publicidade, eu fazia as artes gráficas lá, no Corel Draw e tal. A Miriam também, sempre muita gente boa. E aí, cara, eu comecei na época, começou até a internet. Então, eu chegava em casa depois da meia-noite, aí surgiu uma coisa chamada Orkut. Quando surgiu Orkut, o que que eu, cabaço, ia fazer? Procurar as coisas que eu sempre gostava, mas não sabia o nome. Entre elas, eu sei lá, eu era muito fã do Mad Max. Você ia nos fóruns? É, eu ia no fórum Mad Max, ficava lá falando do filme e tal. E aí, eu falava, pô, eu gosto de mulher também, vou aqui na comunidade, meninas tetudas. Aí eu ia lá, é o que eu gostava. Aí eu falei, mas eu gosto daquele negócio que eu via quando era criança, que eu não lembro o nome. Como chama? Aí você vai pesquisando. Aí eu cheguei no nome stand-up. Aí eu vi que tinha uma comunidade no Brasil chamada stand-up. Aí eu conheci lá no Orkut. Era pequena? Muito pequena. Eu demorei pra chegar nesse nome, pra pesquisar no Orkut, se tinha uma comunidade desse tal negócio que eu gostava. Porque era difícil aqui, sabe? Não tinha, ninguém sabia o que era stand-up. Por exemplo, tinha um filme do Tom Hanks, que ele faz com a Sally Field, que ele era um comediante stand-up. Aí você ia na locadora atrás da caixinha, tava escrito assim. Eles não sabiam descrever o que o Tom Hanks fazia. Você ia na locadora, chama palco de ilusões. Você ia na locadora, aparecia assim. Tom Hanks é um cômico ao estilo americano que faz... Piadas? Esquetes. É. Tipo, eles não sabiam falar. Não sabiam descrever. Só que depois que a gente começou a fazer stand-up, relançaram esse filme, eu fiquei curioso. Eu fui na locadora e tava escrito. Tom Hanks é um stand-up comedy. A gente cunhou o termo aqui. Então, não tinha, não era popular. E aí, no Orkut, eu conheci essa comunidade. Eu conheci o grande Henrique Pantaroto, que era um nerd, que foi o fundador do Clube da Comédia, junto com a Marcela Leal, junto com o Oscar Filho. O Márcio Ribeiro tava lá. E aí, eu comecei a falar. Pô, vocês fazem isso? Puta merda. Vocês fazem em algum lugar? Porque eu quero ver. Eu sou fã. Eu tinha meu emprego com a Miriam. Estamos fazendo em São Paulo e tal. Aí, eu peguei... Eu não tinha carro, que na época tinham roubado o carro que meu pai tinha deixado pra nós. Aí, eu falei, vou lá ver um dia. Caralho, que desgraceiro. Que desgraça, hein, mano? É, aconteceu... Não, aconteceu um monte de desgraça na minha vida aí. Caralho. Aí, eu pegava, cara, o trem. Peguei o trem em Santo André. Fui lá pra Moe... Pra Moema, que eles faziam o show em Moema. Fui ver eles. Terminou o show deles. Não tinha mais trem. Aí, você dorme no ponto de ônibus. Espera o trem chegar. Eu volto pra casa. Já vou direto pro trabalho. Trabalho. Então, eu não abandonei. Essa primeira vez que você viu, você ficou apaixonado. Você falou, mano, é isso. Porque, tipo, você tornar isso uma profissão, a pessoa tem que ser muito engraçada. Tem que ser muito boa. As pessoas ficavam te falando, Danilo, você é bom, mano. Você é engraçado. Você tem time. Aí, como é que foi? Aí, eu vi o Clube da Comédia. Que, na época, era o Oscar, o Márcio Ribeiro, o Rafinha, o Marcelo Mencio, o Dio Pantaroto e a Marcela. Eu vi nesse dia. E aí, eu fui lá, me apresentei e falei, ó, eu que fui no Orkut e converso com vocês. Aí, a Marcela Leal falou, escreve um texto. Era muito início. Era muito alternativo. Você me tinha falado que queria fazer, ela só falou, já escreve um texto aí. É, eu falei, pô, eu gosto disso aí e tal. Falei, escreve um texto e me manda. Aí, eu tinha um blog que eu escrevia, um blog. Ela leu o meu blog e falou, pô, você escreve muito bem. Você escreve com piada, piada, com ritmo. Mas eu escrevia com piada, piada, porque eu cresci lendo a revista Média. Eu adorava a revista Média. A revista Média é tudo pontuada com piada e tal. Aí, eu escrevi um texto, mandei pra Marcela. A Marcela gostou. E aí, me chamou, fiz um open mic e foi bem legal a minha primeira apresentação. E aí... Você já acertou na primeira? Na primeira, eu acertei.